Música Uau! Caramba, meu Deus! A gente falou como aqui na Avenida José Inácio de Cubo, na Casa das Almas Adelmas, está fazendo aqui um ensaio, fazendo uma entrevista, que eu quero que saia na televisão, que todo mundo vê. A gente é palmas, é um livro. Alô, você falou? Música Música Maria, 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 foi para meu portão. Maria, 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 Maria. E aí 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 Eu vou fazer pequenininha Pra poder no quilômetro de tempo, né? Ah Vou falar uma coisa pra vocês e vou cantar um pouquinho mais longe Não distorce, porque você fica muito perto Aí dá distorção Um pouquinho Aí sim, é E aí Eu sou daqui Eu sou de lá Se passar para eu Para trabalhar Se passar para eu Para trabalhar Para o que a vida Para o que a vida Para me morar Eu sou daqui Eu sou daqui Eu sou daqui E aí E aí Eu sou daqui E aí E aí Eu sou daqui E aí Eu sou daqui Até para abstraction E aí Eu sou daqui A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Cadê aquela lá do... A vovó não pode ir sempre mais de novo. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá maravilhoso. Tá ótimo. Meu salão todo. Tomate, Dona Lug. Adriana. Adriana e... Chico Abelha. Chico Abelha. Oi! Alô, Chico. Muita alegria aqui pra nós fazer um CD e tem que jogar na televisão pra todo mundo ver. Só que na cara da Azabel não tá bem arrumadinha mas dá pra entender. Aí depois que eu vou contar a minha história. Tem um editado muito sucesso. A minha história nunca mais tem. Eu vou rolando aquela aí. Isso aí é outra música. Do meu pai. Mas aquela lá primeiro. A vovó não pode ir sempre mais de novo. A vovó não pode ir sempre mais de novo. A vovó não pode ir sempre mais de novo. A vovó não pode ir sempre mais de novo. A vovó não pode ir sempre mais de novo. Mas... A vovó mas... Praία de motivos. A vovó... A vovó não pode ir sempre mais de novo. Amém. 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 E aí, vovó. E aí, vovó. A vovó aqui é pra ela. Ela é vovó. Ela que é vovó. E aí, Isabel, vamos contar a vida sua? Se você quiser fazer uma musguinha, se quiser fazer uma musguinha, se não quiser... Não, vamos fazer, depois a gente deixa pra depois. Vamos contar a vida. O povo tá querendo saber quem vocês são, né gente? Eu vou contar uma história meio comprida, mas... Vamos ver que vai dar certo, né? Primeiramente Deus, e nós aqui embaixo. Isso mesmo. Fala o seu nome. Meu nome é Isabel Bernardo do Santo, filho de Madalena José Bernardo do Santo. Nascida aonde? Nascida em Tio Foro, no estado de Jardim Jiquié, Bahia. Bahia. A data, a data. No dia 27 de outubro de 1953. 53. Bom, agora é com você. Conte a história aí. Agora eu vou contar a minha história. Quando eu vim aqui pra São José, eu agradeço, agradeço a Rosália, minha irmã, que me trouxe, né? E já tá com mais de... Eu vim pra minha vida de menor ainda. Mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Mais de 50 anos que... Estou pra cá. Estou aqui. Vim depois, ela me trouxe, aí foi lá, eu fui lá, busquei minha mãe, e fui buscando de um a um. Minha mãe morreu por 108 anos aqui em São José dos Campos. Lá na Avenida... Na Vila Santa Cruz. Ela morreu lá. Eu cuidei dela. E entrei ela aí. Mas graças a Deus eu tô aqui até hoje. Mas é o seguinte. Então eu vim de lá da Bahia. Eu vim com essa idade. Vim trabalhando, trabalhando, trabalhando. E até hoje ainda se dá pra trabalhar. E eu vim pro outro aqui. Mas não aguento mais não. E tive de fazer e já fiz, né? Aí tô aqui. Quantos anos você tinha quando você veio? Quanto? Eu bem não sei. Mais ou menos, acho que tinha uns 18 anos por aí. 18, né? Mais ou menos. E que gente você veio? Foi de caminhão? Eu vim de caminhão. Eu vim de oito. Era aquele oito do... Já era São Geraldo? É São Geraldo. Era o Sr. Geraldo quando a gente veio pra aqui. Aí ele já era velho. É. Aí eu vim pra aqui nessa idade. Aí eu cheguei aqui e comecei a trabalhar. Entro numa fila, entro no outro. Entro numa casa de família. Trabalhei dezoito anos. Só em casa de família. Trabalhei dezoito anos. Daí eu saí da casa de família e não fui trabalhar mais. Daí eu ganhei três filhos. Mandei pra morar com o pai do filho que não deu certo, né? Então fica pra lá e tem que pagar. Mas graças a Deus tá tudo aí. Tô todos os três aí. E lá na Bahia o que que você fazia? Lá na Bahia eu não fazia nada. Como assim? Não, não sabia nada. Não sabe por que você não sabia nada? Porque no tempo que eu morava lá tinha minha mãe, tinha meu pai, né? E aí eu... Doito eu saia pra ir... Pra ir... Pra ir... Pra apanhar café. E eu ficava em casa. Eu ficava em casa. Sabe como colocou na roça? Só pra subir no pé de Jack e derrubar Jack no chão. Mas puta, mas ninguém obrigava você a trabalhar, não? Não, não, não. Graças a Deus que meu pai e minha mãe nunca forçaram pra mim trabalhar, não. Ei! E você mas não ajudava nem a mãe a fazer uma comida? Não, não, não. Aí a comidinha eu fazia, né? Ah! Agora eu não sabia trabalhar assim em lavoura e tal. Fazia café e meia não. Só ia só brincar lá no café. Porque eles tinham cafezado, né? Sei. Era milho, era broga. Era tudo tinha lá na roça lá. Mas você nem varria o terreiro? Não varria o terreiro? Não, isso aí eu varria, né? Não trabalhava uma obra então? Não trabalhava não, mas isso aí eu fazia... Mas isso é trabalho! Isso aí é serviço de casa, isso aí eu fazia, graças a Deus. Isso aí não conta então o trabalho? Não! O trabalho é coisa pesada, né? Você foi na escola, Isabel? Ó, vou te contar um caso agora que o senhor vai dar interesse. Eu, quando eu era mais menor, eu morava lá na Bahia, e o Daniel, o Sr. Rael Florip, que era professora, então eu ia pra casa dela cedinho. Levantava seis horas, antes do que acabou a água, e a fonte minava, né? O que era que eu fazia? Então a moça chegava lá na casa dela, eu ia pra escola, mas tinha uma sofona daquela grandona. A sofona daquela grandona pegava, fazia o café pro rapaz lá, o dono da irmão da moça lá, e pegava a sofona dela e ficava... Arranhamos, né? Como tu convinha que ela tava pra chegar, pegava a roupa toda lá, ficava quietinha. Aí não estudei, né? Era pra eu estudar, não estudei, saí. Cheguei aqui, entrei na escola e saí também. Só sei, não sei dar meu nome, mas eu tô aqui. Graças a Deus. E a história da música, Isabel, como é que você começou? Foi... Foi formando a sofona mesmo? Aí na história da música, tinha um moço lá que chamava... Mas daí, meu Deus, eu acho que o homem já... até já faleceu. Era... esqueci o nome do homem. Safoneiro? Era o safoneiro. Mané Domingo? Era... Era Mané Domingo, isso, o Tomate lembrou. Obrigado, Tomate! Tá lembrou? Era pequeno, mas... Então, eu era pequeno também, mas eu só ia só pra chorar com a senhora. Dizia assim, meu Deus, não sei se eu toco o safona e eu não vou aprender, meu Deus. Tomara que um dia eu ainda compro a safona velha, que cheio de dois botão, pra poder arranhar um pouco. Nem que cheio de dois botãozinhos. Então, eu comecei. Olha lá na safona velha, eu batia pandeiro toda a vida. Eu gosto de bater pandeiro meio de criança. Agora eu vou bater pandeiro e triângulo. Aí eu começava a bater pandeiro e ficava assim... Eu não tocava, né? Mané Domingo, era Mané Domingo. Aí eu ficava tocando, esperando o homem tocar e eu ia lá, tocava pandeiro lá pra ele. Os outros dançavam. Eu era pequeno, eu não podia... Eu não sabia dançar, eu ficava sonhando. Os outros dançavam. Mas eu era bem pequeno, então eu era reinadeira, negócio de bateria. Eu gostava de aprender. E fui indo, fui indo. Aí eu vim pra aqui. Quando cheguei aqui, comprei uma safona. Renei, reenei um pouco, reenei um pouco, peguei e vendi. Aí eu voltei, comprei outra safona, vendi. Com essa safona já inteira quatro. Essa daqui eu fui buscar lá e voltei lá. Foi eu, Dona Luz e meu gino. Fui buscar essa safona aqui. E a composição? E a composição... Quando você começou? Aí quando eu comecei... E agora não é língua adata, né? Mas foi lá na Bahia ou foi aqui? Eu aprendi mais aqui. Mais aqui? Mais aqui. Acho que foi a Saudade da Bahia que fez isso. É, só a Saudade. Aí eu pedi pra Deus me dar assim um gênero, entendeu? Aprender que lá a gente... Aqui tem a Nossa Senhora Aparecida. E lá eu pedia pra Bonitui da Lapa e Nossa Senhora do Milagre. Me ajuda. Eu aprendi a tocar um pouquinho, meu. Eu vou que todo mundo toque. Só eu que não toco um pouco. Me ajuda um pouquinho. Eu conheço o toquinho até hoje. Graças a Deus, né? Legal. E agradeço também ao Cadexo que sempre eu... Eu via ele tocar lá no Reizinho. E não saia de lá, né? Quando o Reizinho tinha o forró. Eu não saia de lá, batia pandeiro, subia lá em cima. Batia pandeiro e... Eu via ele tocar, mas tocava. Então... Então eu ficava lá. Aí o... O chamo ele é o... Gonzaga. É o Gonzaga, que é o... É o Cadexo. É o Cadexo. Eu chamo ele de Gonzaga. Mesmo tanto que eu conheci ele, eu chamo ele de Gonzaga. Ele falou, vem aqui, Dona Zabel, pra senhora tocar. É... Eu não compro muito caro, não. Na época era 40 reais. Mas... Eu falei, é muito caro. Não dá pra eu aprender a pagar, não. Porque eu não tenho dinheiro. Não dá pra eu pagar, não. Aí ele falou, tá bom, então. E... Fui sempre renom. Eu sozinha. Que nem o Dr. Milton falou pra mim, Dra. Regina. Falou assim pra mim. Olha, Dona Zabel. A senhora não tem... Assim, estudo. A senhora não sabe ler muito. Sabe se dar um nome. A senhora faz uma musguinha, que eu tô lá na frente, que eu tô vendo. Tá saindo tudo legal. Tá saindo tudo... Sabe entender melhor o ritmo do que esses povos que tocam pro livro. Eu digo, obrigado, Dr. Milton. Ele mora no Rio de Janeiro. E ele quer que eu vá lá, hein. Olha... Ele quer que eu vá lá. O Nivaldo que mora aí no Ema. Aí falou assim... A Dona Zabel, qualquer dia, ela vai lá na Dona Regina. E ela perguntou pro Capacete, que era o meu irmão, esse que morreu, né. Que a irmã dele sempre gostava do Capacete. Aí ela se perguntou... Quando ele soube que ele tinha falecido, aí ele falou assim... Nossa, você é Maia... Ô... A Dona... Doutor Milton e a Dona Regina. Falou assim... Ó... Tá a irmã dele. O seu namorado morreu e faleceu. Diz que a mulher quase que desmaia. É brincadeira, sem brincadeira, sempre... Eles conversavam, né. Também não sei, né. Não sei. Mas eu tô aqui, graças a Deus. Eu ia lá na Shopping Escolina. Tocava pra lá. Pra ele. Chegava lá e ele me dava trezentão. Nossa, que lindo! Ele me dava trezentão. Era eu, seu corneiro, o Daí Matias. E... Sempre também... Toca trecado, mas... E o Matias queria passar a pena em mim, na Dona Luz. Ele queria que nós tirassem a bateria todinha pra ele, né. Aí ele foi embora, pra Bahia. Mas eu não tirei, não, que eu não ia cair nessa. Deus me lhe guarde. Aí... Falei... Tá aqui. Aí não. Legal. Ô Isabel, vamos apresentar o... Seu creche do seu lado? O tomate. Aí eu vou passar pro Tomate, que ele tá querendo ir lá na casa da Waze. Pega da Mota. A Mota pega de noite, ó. Daí ele vai ficar. E tem mais um pouco aqui, mais tarde. Mais de noite. Aí ele... Aí ele vai lá e pega. Eu vou passar pro Tomate e depois eu vou... Cantar mais um pouquinho. Isso. E o senhor gostou da minha história? Gostei. Bom. Eu quero escutar mais depois. Beleza. Tchau, então. Obrigado. Muito mais. Sua vez. Você vai falar o microfone? Ah, acho que não. Você quer que fala o que é? Eu sei lá. Eu vim pro São Paulo em 71. Aham. Setenta... Em 71. Ficou bom, já? Ficou bom. Aí eu trabalhei cinco anos lá em São Paulo. Depois eu vim pra... Fechei. Melhorão? Alô, pronto. Eu vim pro São Paulo em 71. Meu irmão que me trouxe. Eu vim embora em São Paulo. Agora ele tá até doente, né? E... Eu vim e tal. Trabalhei cinco anos em São Paulo. Depois eu vim passar o final do ano aqui na casa mesmo aqui em São José, né? Era ali, né? Eu chamava... Como é o nome do bairro lá? Era? Ah, oi. Vila Bel. Aí eles fizemos uma fala. Aí eles falaram. Meu tio chamou, né? Nós trabalhamos ali na estação. Tem um depósito de cimento lá. Todo mundo conhecia o depósito de cimento do Barroso. Ali eu trabalhei vinte anos. Vinte anos ali? Vinte anos no Barroso. Eu saí... Descarregando do trem? É, carregando caminhão. É, carregamos, é. Aí... Depois eu saí, quebrei a cara. Depois entrei na outra firma de novo. Depois eu abri um botequim, mas só que de dia eu não abro. Porque é muito fraco aqui, né? Tem mercadinho teto, padaria. Legal. E eu tô na luta, hein? Mas a minha vida também é complicada. Já casei, separei, já me quei, já separei. Eu tô até querendo ir embora pro norte. É mesmo? Ah, tô. Tô meio, sei lá, descabeciado, não tô legal. Não já vendi minha casa porque aqui é meio difícil pra vender casa. Mas se eu conseguir vender, acho que eu... Você volta? Porque eu não vou voltar pro norte. É pra Bahia? Pra Bahia. Então, vamos voltar pro seu nome lá. Qual é o seu nome inteiro, Tomás? Meu nome inteiro é Antônio Júlio Santos Filho. Você nasceu onde? Eu nasci na Bahia. Na Bahia? Que cidade? Irajuba. 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 Mas... Eu nasci na Bahia. Fazenda, né? Era fazenda. Era fazenda. Agora a cidadinha lá foi batizada em Irajuba. Irajuba. E eu tenho bastante parentes lá. Eu tenho dois irmãos lá. Eu tenho primo, prima, tia que apareceu. E a data que você nasceu? A data que eu nasci, eu nasci no dia 2 do outro, 47. 47. Aham. Você falou que nasceu na fazenda. Como que era lá a fazenda? Aham. Fazenda era... Tinha os fazendeiros. Às vezes dava assim... Terra pra gente plantar, né? De meia? De meia. Aham. Meu pai trabalhava mais de meia. Café, plantava mandioca por dentro. Tinha... Tinha lugar... Daquele espaço pra plantar mandioca. Plantava mandioca, plantava... Mas durante a gente não comprava. A gente só colhia, né? Aham. Passava o dia, era ano e entrava ano. Depois que começou essas crises, aí... De 60 pra cá que começou aquelas crises, aí... Daí que você veio pra São Paulo? Aí eu vim pra São Paulo, né? Começou falta de serviços lá também. Os fazendeiros já foi... Caindo muito aí. Aham. Aí depois meu irmão veio, eles vêm antes. Trabalhou um tempo, depois ele foi um final de ano. Aí meu irmão que me trouxe, né? Ele me trouxe... Nem o passagem eu não paguei. Ele que pagou o passagem. Você tinha quantos anos quando veio? Ah, eu já tinha uns 18 anos, por aí. Era novo, né? Era novo, era novo. Legal. E lá, de pequeno assim, a casa que vocês moravam, que jeito era? Não, a casa que a gente morava era casa grande. Não era casa que nem compara. Não. Mas lá tinha 10 combos, mais 10 combos, não era casa grande. Mas era casa de tijolo ou de pau? Casa de tapa. De tapa. Sabe o que era? Aquelas casas do lote, mas era casa de tapa, de barro. Mas era só aquelas parede assim de... De barro? De barro, de bambu... Não, de bambu não. Assim de madeira, as colunas tinha que prender madeira, né? E faz aquela divara. Tirava lá no mato e enchia de barro. Agora que inventaram negócio de bambu. Marra para lá, para nós não tinha essas cordas de bambu. Tirava na mata. A madeira de mata. Casa rebocada. E de telhas, até assim. As telhas rodadas. É isso. E era casa grande. Lá eram essas casas aqui, não nem... Lá eram as casas grandes. Lá eram duas por uma lá. É? É, lá é casa de 10 combos, pra mais. Nós moramos em casão assim, ó. E o chão era também? Não, o chão era chão mesmo. Batido? Não, era chão mesmo. Era só pilava e não tinha esse negócio de... Banheiro? De banheiro. Não, banheiro era o mato. Banheiro usava no mato. Não tinha banheiro. As camas? É, a cama era de madeira. De verdade? É, cama de madeira, de vara. Ah, de vara. De vara. Ficava quatro pão no chão. É, era cama de... Chamava como as camas? É, cama de vara, né? Cama de madeira, né? Colchão de... Tarimba, é, ela sabe o nome. Tarimba, é. Eu era pequeno. Ela chamava de tarimba. O goscochão era colchão de paia. Paia de milho? Paia de... Paia de... 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 Como é que chama aquela... Babassu não era, não? Aquela no meio do mato lá, como é que chama? Tá boa. Ah, a paina da tá boa? É, era goscochão era colchão de taboa. E a gente vivia a vida de boa, né? Aham. Não tinha assim, negócio de... Babel, levante a bolsa lá pra mim e pôde... Minha vida era assim, agora mesmo. Eu fui mais complicado até aqui, porque eu casei. Nunca dei certo no casamento. Eu tenho... Filho mesmo só tenho dois. Sei. Um com cada mulher. Mas sempre queria... O Gal era o meu autoconteado aí que... Foi meio que ter criado cor pra me morder. Eu tô querendo vender minha casa. Eu tô querendo vender aqui por causa disso. É. Que... Mas pode falar isso? Pode falar? Ah, pode porque... Eu tô querendo vender minha casa pra sair fora. Ah, então tá bom. Aham. E você foi na escola, Tomate? Eu estudei. Eu estudei um pouquinho aqui. Eu vi São Paulo, eu estudei. Mas foi... Naquela época tinha Mobral, né? Mobral, né? Eu aprendi assim... Porque meu pai... Meu pai era naquele escarrasco. Meu filho já faleceu um bocadinho. Deu que ele vim pro São Paulo, depois que ele faleceu, né? Mas era... Nós trabalhávamos na roça. Eles não deixavam. Eu não disse não. Não olhem mais porque... A minha mãe tá velhinha, mas ela que obrigou a gente entrar na escola um pouquinho. Aham. Pus nós, né? Sua mãe é aquela... Coisa lá? Dolpedo. Ah, Dolpedo. Daí cento e poucos anos. Sua mãe tá com cento e nove anos. Minha mãe tem cento e nove anos. Ela nem conhece mais a gente. Não? Não. Ela não anda então, né? Não. Ela anda pouco, né? Assim, cadeira de roda. Sei. E pra levar lá no médico, não sei. Cadeira de roda. Mas ela anda... Ela anda muito pouquinho agora. Fica mais deitada do que andar. A gente não reconhece mais a gente. A mãe tá maguinha. Coitada da vida. Eu não gosto nem falar. Dá muita tristeza. Exato. Só por Deus mesmo. Tá na mão de Deus. Não. Tomate, quando você era pequeno, você ajudava o pai e a mãe? Não. Nós trabalhávamos na roça. É? Nós todos eles... Uma idade assim de... Eu comecei a trabalhar na roça. A idade de sete anos. Sete anos. Porque... Era muito brincalhão. Toda vida era brincalhão, né? Aí tinha um casalzinho que morava assim, na frente da casa. Era quase... Daqui era um campo de futebol. Não batia bola, assim e tal. Aí tinha um... Tinha um casal que morava em outra casinha longe, assim. Aí tinha um casalzinho de um menino. Era um menino e uma menina. Aí depois... Eles estavam fazendo... Eles faziam a farinha. E os dois que... Eles estavam arrancando mandioca lá. Os pais deles. E mandou... Os dois traziam e descarregavam a casa. Porque nós tínhamos assim na grande. Tinha uma casa grande. Era tipo uma... Uma fazenda. Era tipo uma fazenda, né? E perto tinha uma casa de farinha também, né? Aí... Foi a última viagem buscar... A viagem de mandioca no Jeguim. A menina pediu para o manduir com o irmão. Para... Para ela ficar arrumando a casa, né? Aí... Eu peguei e fui, né? E não falei com minha irmã. É a nininha que mora aqui na cidade. A mãe do Roque. Aí eu peguei e fui. Eu tinha mais de sete anos. Aí... Eu não trabalhava, né? Meu pai não... Aí... Aí minha irmã chegou e falou com meu pai. Falou que eu fui com eles para buscar a última viagem com a menina lá. Com o irmão dela, né? Aí meu pai falou... Ah, você quer trabalhar? Aí... Pô, não vai trabalhar. Nós... Aí... Era de sábio a sábio, direto na roça. Ele tomava um casterão de café de ameia. Plantava as coisas por dentro. Mantinha a roça de mandioca de ameia. O café era de ameia, né? E a mandioca plantava era de ameia. Agora as coisas que nós plantávamos por dentro... Que ele colhia por dentro... Batata... Aipim... Couve? Não, couve nós não mexíamos com isso. Era assim... Era... Era batata, ame... Essas coisas assim... É isso aí... Inclusive, tipo... De verdura que a gente fazia... Colhia... Batata... Mandioca... E aipim separado... Mandioca... A broba... A melicia... Essas coisas assim... De verdura... O patrão não exigia, né? Se eu dividia... Era só o café... E a mandioca. Quando eu plantava... Aquele mundão de mandioca assim... Quando maduria... Maducia... Aí ele ia lá... Media... E as tarefas... E cada tarde ficava a sua parte. Aí a gente... Era pra gente comer... Pra dar conta... Que ele comprava... Meu pai comprava na conta... É... Assim... Ele tinha o... Mercadinho... Era... Ele comprava... Entra a ano... E saia a ano... Quando chegava na colheita do café... Aquele café... A parte dele... Ele... Colhia... Secava... E era pra pagar a conta... Era só pra pagar a conta... Pagava uma vez por ano... Uma vez por ano... E aqui a gente pagou todo mês, né? É... Era uma vez por ano... Aí... Era caderno cheio de... Dessas coisas que ele pegava... Nossa... Mas só assim... Mandioca... Nós trabalhava com farinha, né? Acabava... Nós... Nós fazia farinha... Pra... 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 Pra se alimentar, né? A farinha era com a empim? Não... Era com a mandioca... É... Com a mandioca... E o empim... Lá... Lá nós chamava empim, né? Agora aqui... Eles chamam a mandioca, né? É... E lá o negócio de mandioca aqui... Lá pra nós é a mandioca braba... É... É... Que tu faz a farinha... Mas a mandioca pra comer lá... Nós chamamos de empim... Lá é a empim... Lá no norte é a empim... E nós... Que não era... Merencia... Essas coisas assim... Verdura... A gente não comprava... Que a gente mesmo colhia... Fazia... Pra estar fazendo os cafés... Na... Na baixada... Onde chovia mais... É... E a criação... Tinha galinha... Galinha tinha... Minha mãe criava porco... Minha mãe criava galinha... Bastante galinha... É... A gente passava dessa vida assim... Depois que... Que começou a escrever... Então sim, né? Aí... Aí... Foi acontecendo as coisas, né? Depois... A gente começou a trabalhar... Meu irmão saiu pra trabalhar fora... Aí depois... Que ele me criou pra São Paulo... Tomate... E a história da música na sua vida? Como que começou? Não... A história da música... Porque quando eu era pequeno... Eu acompanhava meus colegas... Porque quando a gente fazia... Lá no norte... Não tinha... Agora que tem... Negói de CD... Negói de... Era... Era toque de violão... Sofona... A de samba... É... Mas a de samba... Não saia com meu pai... Não deixava, né? Aí quando tinha um bailinho assim... Eu tinha um colega que já faleceu, né? Deus que tenha... Aí ele me chamava... Vamos bater um forró lá... Que era de tal lugar... Vamos... Vamos... Nas fazendas, né? Fazia um forrózinho... Aí ele me levava pra bater pandeiro... E as meninas... Eu aprendia a dançar com as meninas... Eu tinha ido pra dançar... Aí eu pegava o barco... Batendo pandeiro lá... De qualquer jeito... Eu sei lá... Nem sei que você ia bater pandeiro... Eu não ia ir na escola nem lá nada... Aí... É... Quando eu tava meio cansado... Eu... Eu me escondia... Aí... Quando eu... Vem cá... Vem cá... Eu ficava quieto, né? Escondido nesse quintal de café, né? Aí... Quando os caras começavam a tocar... Eu chegava... As meninas tiravam eu pra dançar... Eu... Eu... Eu gosto de dançar... Eu gosto de dançar também... Eu sei bater... Eu aprendi a tocar assim... Não... Não... Não entendi escola... E eu aprendi a assinar o seu nome... Eu aprendi a assinar o nome... Porque eu entrei... Ah... Estudei o Mobral... Não dizia... Eu tenho leitura... Eu não tenho leitura... Porque se eu tivesse leitura... Pulo que eu trabalhei... Me firma... Era pra mim ser um cara mais... Mais movimentado, né? Era pra ter uma boa casa... Mas você já tá aposentado? Já... Aposentei... Já tem cinco anos já que eu sou aposental... Ah, tá? Já tem cinco anos já... Cinco anos pra mais... Eu aposentei setenta... Com sessenta e cinco... Eu já vou... Vou fazer setenta e dois anos... Legal... E eu já vou fazer sete anos já que eu sou aposental... É... Aposentei por unidade... E... Experimente da idade... Eu nem compreendei os trinta e cinco anos de IPS... Quando eu aposentei... Eu tava com vinte e seis anos de IPS... Aí... Tava bom, né? Mas... Com quinze anos... Naquela época eu aposentava, né? Agora que o negócio tá ficando difícil... Ah... Tá certo... Então... É... Porque eu tenho três carteiras de... De serviço... De trabalho fechado... Vamos... Vamos... Cantar mais um pouquinho? Isso... Vamos... Ou chamar Isabel... A Isabel tá... Hoje no ar... É... Tivarar... Tivarar... бо⁉ Tivar... Tivar...? litigation... Ent Zie... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música 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 Agora nós vamos encerrar, que nós vamos comer um pouquinho de arroz e feijão, né? Pra ficar mais... Vocês estão tomando um pouquinho? Já passou da hora! Ô, eu comi de casa sempre, que minha casa é gostosa de Deus, só eu e Deus, né? Eu peguei isso aqui, lá na frente, nem isso aqui, ó. Agora eu vou contar, né? Eu peguei essa casa aqui, essa casa aqui, aqui esses dois compros, eu fiz dois compros lá embaixo, que o meu outro menino, aquele que me deu a chave, mora lá embaixo, aquele outro mora aqui em cima, né? E eu moro naqueles dois lá da frente. Eu peguei que nem isso aqui, que nem tá aqui, ó. E fui botando em ordem, eu sozinha, fui botando em ordem, fui botando em ordem e tá aqui. Eu sozinha que arrumei, que... O meu filho também deu a laje, esse que chegou aqui, que foi trabalhar. Ele me deu a laje, eu comprei o material, ele foi o que fez, né? Ele fez aí pra poder... ele ficar aqui. Ele não tá bem arrumadinho, mas ele foi o que fez. Os dois compros de baixo e os dois de cima. Ele fez. Mas eu comprei tudo o material, eu sozinha, mulher. Eu ralei e tô ralando. Mas é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Eu vou fazer o quê? Mulher forte, né? Que bom. Eu vou fazer o quê? Eu já trabalhei lá no CTA. Sabe aquela torra de avião? Sim. Eu subia de a pé pra limpar lá em cima. Eles só tinham confiança de mim e juradir. Pra limpar lá em cima aquele negócio lá. E eu limpava, o cara sabeu. Eu tô aqui, até hoje, eu tô aqui. Então, nós vamos encerrar, deixa pra outro dia. E vamos comer um rouzinho, um feijão. E o tomate, o tomate, o tomate, o tomate, o tomate, o tomate? Adriana. Adriana. Chico Amélia. Chico. A ver, e o mel, e o quê? Partom, o mel, é o rapazinho. O mel? É o que não veio. O que não veio. O que não veio. É o mel. Eu que falei, o Chico Mel. Acho que não veio. Tá bom, então. Muito obrigado. Eu preciso procurar saber se o senhor gostou daqui. Se gostou do meu jeito, gostou. A senhora também gostou. Muito, muito. É que, já sabe, tem gente que gosta da gente, tem gente que não gosta, mas tá bom, então. Nós gostamos, nós gostamos. Muito obrigado. Gostamos e vamos levar na Alexandria. Muito obrigado. Oi, gente, e eu quero também. Será que vai jogar na TV pra todo mundo ver? Vai. Vai. Então, isso que eu quero. Eu já fui lá no Exastro. Eu, a dona Luz, ela, o outro irmão, que foi comigo. E, automático foi não. Então, eu ganhei nota 6, ganhei nota 8. Não ganhei mais, porque foi a primeira vez que eu fui lá. Graças a Deus. Pelo Tênis Clube, eles levaram nós, né? Eles levaram nós. E eu tenho a vontade de ir no Rio, mas não acho que nem a gente me leva. Tenho vontade de ir em São Paulo, naqueles programas. Mas, nós... Mesmo de lá da Bahia, que eu tinha vontade. Ah, é? Mesmo de lá da Bahia, que eu tinha vontade de ir no Exastro. Mesmo de lá. Mesmo de lá. Não, não. Mas, quando eu cheguei aqui, graças a Deus, eu tive a oportunidade que eu lá fui. Nesse programa. Então, eu vou botar o seu telefone aqui embaixo. Se alguém quiser chamar vocês, já pode chamar por esse telefone, tá bom? Botar os dois telefones, funciona? O fixo e o celular, funciona? Então, obrigado, obrigado, muito obrigado. E tia, o seu Leopoldo surgiu. Aqui, seu Leopoldo. E fica o Guaruim na casa da dona Luzabel. Nunca mais teve que o pessoal faleceu. E ficou nós aqui sozinhos um pouquinho. Mas, graças a Deus, eu tô aqui. Se eu artiar mais um pouquinho, para o Deus, o povo vem na rua. Cadê o... Meu povo vem na rua. Alô, alô, alô. Só dois. Aí. A tia mandou. Então, nós estamos por aqui. Hoje, seu Chico. Abelha. Abelha. Vem. Na casa da dona Luzabel. Obrigado. Tchau. Obrigado. Aí, Tomate. Obrigado. 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 Não vai o seu marinho, você é bichoninho, não vai o seu marinho, você é bichoninho. Não vai o seu marinho, você é bichoninho. Não vai o seu marinho, você é bichoninho, você é bichoninho, você é bichoninho. Não vai o seu marinho, você é bichoninho.